Então, parte monostomática da sublingual, está repartida aqui, essa parte aqui só, glândula sublingual, parte monostomática, essa aqui é a glândula mandibular, esse aqui são linfonodos mandibulares e essa aqui é a glândula parótida. Esse aqui é um cão. Então, agora os fígados. A gente tem fígado aqui de cão, de monogásticos, né? Cão, de um epuíno e de um suíno. Então, vamos começar pelo cão. Esse aqui é o fígado do cão, tá? Então, o fígado é lobo, ele separado em lobos. Então, esse aqui é o lobo caudado, tá? O lobo caudado vai fazer relação com o rim e vai causar aqui a impressão renal. Lobo lateral direito, lobo medial direito, o lobo quadrado, vai fazer relação aqui com a vesícula biliar, tá? Então, esse aqui é caudado e esse aqui é quadrado. O lobo medial esquerdo e lobo lateral esquerdo. Não confundam o fígado com o baço. O baço está aqui atrás e o baço também é bem grande do cão. O fígado de equino. Esse aqui é o lobo esquerdo, então a posição anatômica dele. A posição anatômica deve ser dessa forma aqui. A posição anatômica dessa forma. Então, o animal está tendo para aquele lado e a cauda dele está apontada para esse lado. Então, esse é o lobo esquerdo, lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo. Aqui temos as impressões do estômago nesse fígado. As impressões do estômago, então, lobo esquerdo porque o estômago fica no lado esquerdo. Lobo lateral esquerdo, lobo medial esquerdo. O lobo quadrado e o lobo direito. O lobo caudado está aqui, que causa a impressão renal também. O lobo caudado. Esse músculo que é o diafragma. O músculo diafragma. Essa aqui é a via cava. Caudal, cadê? A via cava caudal é essa e essa aqui. É a via cava caudal. E a via porta. A via porta é essa daqui. Então, essa aqui é a face visceral e essa aqui a parietal. Que vai fazer relação com o diafragma e aqui relação com as vísceras. É a artéria hepática. E, sabendo que esse lobo é o quadrado, a gente tem a possibilidade de procurar a vesícula biliar. A gente sabe que a vesícula biliar vem do lobo quadrado. Porém, o equino não tem vesícula biliar. Então, a gente não vai encontrar aqui. Não tem vesícula biliar. O fígado de suíno é separado em lobo caudado. Esse aqui é o lobo caudado. Mostra direito ali. Lobo caudado. Lobo lateral direito. Lobo medial direito. O lobo quadrado é esse daqui. A vesícula biliar dele está aqui. Quadrado. Esse aqui é o lobo medial esquerdo. O lobo lateral esquerdo. Aqui, continuando, o sistema digestório de monogástricos. Tem um cão em decúbito lateral esquerdo. Aqui, mostrando a faixa direita dele. Aqui tem o fígado, que ele já mostrou. E bem aqui, abaixo do fígado, vai ter o estômago. O finalzinho do estômago, que vocês já sabem que é o piloro. Tem o espíriter pilórico. E aqui começa o duodeno. Primeiramente, aqui, o duodeno é a primeira parte do intestino. O intestino delgado. Ele vai ter uma flexura cranial aqui. Um duodeno descendente. Uma flexura caudal. Um duodeno ascendente. Quem vai estar aqui no meio? Vai ser o pâncreas. E o que vai estar ligando o pâncreas aqui é o duodeno. Vai ser o mesododeno. Começou aqui. Continuando aqui, vai ter o mesentério. Com algumas artérias jejunais aqui. Blá, blá. E aqui o início. De jejuno. Que aqui a gente tem certeza que é de jejuno. Porque é o início da segunda parte do intestino delgado. As alças. De jejuno e ilho. Todas presas pelo mesentério. E aqui a gente sabe que é o final. Porque aqui já começa o intestino grosso. Então aqui, é certeza que é ilho. Aqui vai ter dois ósseos. Ilho CK e o seco alcoólico. Que a gente vai mostrar no equino. Que é melhor de ver. E aqui é o início do intestino grosso. Aqui o seco. Do cão. É bem pequeno. E aqui o início do colo. O colo vai ser assim. Vai ter um colo ascendente. Um sigmoide ou transverso. E o colo descendente. Que é aqui. E no final aqui. Abaixando a perninha dele aqui. Você vê que aqui entrou na cavidade pélvica. Então aqui já é reto. E termina aqui no ânus. Que é o final do sistema digestório. Então isso aqui. É o intestino. Delgado e grosso. De um equino. Para a gente identificar aqui. O que é cranial. O que é ventral. O que é dorsal. A gente vai utilizar como referência o seco. O corpo do seco. Ele é ventral. Então aqui é ventral. Aqui é dorsal. E o ápice do seco. É em sentido cranial. Então a gente sabe que o animal está olhando para lá. E como aqui é ventral. Aqui é dorsal. O animal está olhando para lá. Ele está em decúptil lateral esquerdo. Então vamos lá. Começar aqui. Ele está sem o estômago aqui. Foi retirado do estômago. Então a gente começa aqui pelo duodeno. O duodeno tem esses dois acidentes anatômicos. Esse aqui é chamado de papila duodenal. E esse aqui é ampola hepatopancreática. Então o comecinho do duodeno aqui. A flexura cranial comecinho. O duodeno descendente. Flexura caudal. Flexura caudal aqui. O duodeno ascendente. Bom. O pâncreas a gente não consegue ver aqui no duodeno. Porque ele foi retirado. Mas a gente consegue ver uma pequena parte do pâncreas aqui. Pequena parte do pâncreas. E aí começa o jejuno e ilho. Jejuno e ilho, jejuno e ilho. Tudo aqui jejuno e ilho. A peça aqui é dessa forma. Porque foi a forma que a gente arranjou de forma mais didática para vocês. Então o tecido delgado está aqui. O tecido grosso está aqui. Então aqui tudo jejuno e ilho, jejuno e ilho. Quando o jejuno e ilho está começando a desembocar aqui no século. A gente sabe que aqui o final da alça de jejuno e ilho é o ilho. O final aqui onde está desembocando no século. Então se a gente abrir o século aqui, a base do século. Começando o intestino grosso agora. Então essa aqui é a base do século. Corpo e ápice como a gente falou no começo. Certo? Então essa aqui é a base. Se a gente abrir a base do século. A gente vai ver aqui que tem dois ósteos. Então esse ósteo aqui. Que comunica o ilho. O ilho que veio da alça de duodeno e ilho. O ilho com o século. Chama ósteo ilho secal. E o ósteo que comunica o século com o colo. Chama seco cólico. Fechamos aqui o seco. Vamos começar com o colo. Então para a gente conseguir compreender essas flexuras. E ao longo do colo ascendente do equino. A gente vai utilizar uma imagem de uma pessoa ao lado. Comparando com um animal. Então antes de a gente começar aqui. Eu vou falar de dois acidentes anatômicos. Essa aqui é a tênia. E essa aqui são as saculações. Então vamos lá. Esse aqui é o lado direito do animal. E o lado esquerdo. Então. Vocês sabem o que é ventral e o que é dorsal. Então. Colo ventral direito. Flexura external. Colo ventral esquerdo. Flexura pélvica. Colo dorsal esquerdo. Flexura diafragmática. Colo dorsal direito. Aí começa o colo transverso. Colo transverso aqui. Mais ou menos essa região colo transverso. E o colo descendente. O reto e o ânus. A gente não consegue identificar. Porque o reto e o ânus. A gente identifica quando a gente tem a cavidade pélvica. Um animal como um todo. Mas é no final do trato digestivo. O reto e o ânus. C pesado. A CIDADE NO BRASIL